É porque, sabe, o que era pra ter dado, era eu. Só mereceu um favor, senhor. Como é a história? Era pra ter quebrado essa bengala, era eu. Não era a mulher, porque eu deixei a mulher, porque mulher com mulher, se eu tivesse triscado, deixei nela, eu já estava de processo. E mulher com mulher não tem isso, não. Agora... Era pra ter dado as cacetadas nela, era o senhor? Era eu. Porque uma vizinha desgraçada, de quebrar as coisas, como ela quebra, lá na minha casa, tá lá a esquerda da minha casa, se você quiser olhar lá... Ela disse que se mudou pra lá e a partir daí começou a perseguição, sua mulher perseguindo ela. Não, foi ela que me perseguiu primeiro. Eu, ela me deseja eu morrer, dizer que eu, eu tô aqui doente de haste e diatose, eu morrer, me escolhamos. Você levanta quatro horas com o marido dela pra preparar os salgados e o senhor e a família começam a perseguição. Não, senhor, porque eu saio, é cinco da manhã, eu só chego oito da noite. Eu não perseguo ninguém. Eu duvido que um vizinho lá... E a mulher bateu nela porque ela é suspeita de que ela contribuiu pra que eles fossem demitidos do emprego dele, é isso? O menino sai dizendo que na casa sai fedendo, sai tudo e quanto. E meu menino tem problema, tá lá. Eu até tô querendo que até pra ter recebido um exame dele. Lá na Iolinha de Abreu, não fez isso, por causa de você ver com isso. Toda semana ela tá na delegacia. Já mandaram ela ir pro primeiro distrito. Que, sei lá, papel pra vizinha, ela não tá mais, sai dizendo que... Que dizem isso aqui do outro de mim. Isso aí é da igreja, ela, rapaz. Macumbeira. Então e o macumbeiro sai da igreja? Aí ela bate um tamborzinho, um mestre. Lá ela solta lá, só que eu tô aleijado. Como é que ela faz? Deixa eu dizer. Ela diz, não sei o que, vai pra lá e vem pra cá, solta fumaça lá e tudo enquanto. Ela baia, fica baiaando. E fica doida lá, jogando pedra. A minha casa tá com as pedras quebradas até. Há quanto tempo tá essa confusão? Um mês, dois meses? Um mês, tá com mais de um ano. E hoje tinha uma audiência entre as duas, é isso? Aí a mulher tava com fome aí, saiu aí, foi pra caixa-prego. Mas a sua mulher tá detida aqui, o que aconteceu? Ah, não. O senhor tá detido? Não, eu tava aqui, eu vim junto com esse povo. Eu tava esperando a mulher. A sua mulher? Sim. Aí a mulher saiu pra merendar e aí não voltou mais. Ah, rapaz, você tem raiado a mulher, ela tava chorando ali, disse que bota ela pra tudo. Isso aí é agarra, meu filho. Isso é a maior macumbeira do mundo. É só de agarra que ela chora. Ó, vai lá. Faça de conta que você não é repórtero. Mande um delasco em camisa do repórtero e chegue lá merendando e examine lá o que é que ela diz lá. Você defende ela ter descido, ela desceu a cadeira na mulher, pra chegar tá o lombo. Desceu o quê? A sua mulher meteu a cadeira. Desceu a cadeira aqui lá, a cadeira lá, é desse tamanho aqui, dali pra cá. Mas deu o quê? Deu um soco nela mesmo? Mas muro, muro de mulher com mulher, isso não tem nada. Agora, se eu tivesse batido nela, eu já tava da caixa-prego pra uma bala. Você tem uma história que as pessoas lá na comunidade, que sua mulher parece um homem, que história é essa? Ah, parece o quê? Parece o quê? Que parece mais com um homenzão, assim, que é mais... Quem foi que disse? A história que tá um espanhando aí. Mas eu quero saber, foi ela que disse? Não, foi ela não. Agora só tem uma coisa. Seu padre Araújo. Eu não sei de nada, porque eu não vou agora pra casa. Eu duvido. Mas foi ela que falou não, é a fuxicada lá, que agora virou a fuxica lá. É, você não vai comentar isso não, né? Eu não sei, não, porque eu só chego de noite, só chego de noite, só de manhã, chego de noite. Outra coisa, ela vai chegar lá, solta é foguete, pá, pá, dizer que não ouve nada. E o marido dela, o que você diz dele? É um mole. O quê? Mole? Mole. É, Néstor Martins Braga. É o homem de palavra inteira, é o homem que não... É o homem inteiro, eu digo aqui, eu digo na coisa. Eu digo aqui. Marido dela. Hã? Marido dela. De quem? É mole, né? É mole? Você diz que é mole. O que eu digo que é... O outro é Marcelo. Marido dela, é Caladinho. É Marcelo. E é Caladinho? Ora, mãe, é Caladinho. Concorda tudo que ela quer fazer. Isso, ela dá até nele. É aquela... Ela bate no marido. Ora, correu para trás dele com uma garrafa aí, de tudo em quando. E a dele? O ambiente também é valente. Eu vou dizer... O homem que é homem, diz o que é. Se pega a mulher, ele não me pega. Vou aleijar. É para até de cair para cima do senhor também, a sua mulher de valente? Para cima do dia desse lá, rapaz. No domingo passado, teve aqui, rapaz. Porque esse domingo agora foi oito dias. E não houve porra nenhuma. Por isso é que eu digo. Você também raleu as laparadas da sua mulher, já? Não, vamos pôr lá, que eu fui a parte da briga lá, né? E ela com a faca.